Sem muito esforço, o Santos estreou e bem no Campeonato Paulista aqui na Vila contra o Ituano. Aos seis minutos saiu o primeiro gol, o gol do Giovani, um golaço de fora da área. Aos 29, o segundo gol, o Giovani bateu falta, o Chiquinho fez outro golaço, 2 a 0. E o Santos terminou fazendo o terceiro gol, o gol do Giovani novamente, 3 a 0 aos 10 minutos e 40 no segundo tempo. Sem se esforçar muito, sem se expor muito, o Santos jogou, mostrou bom entrosamento, Robinho, Giovani, Thiago Ribeiro foi o que menos se destacou, Alisson e Chiquinho também foram bem. Uma boa vitória do Santos. O Campeonato Paulista está bom, para o brasileiro acho que o Santos vai precisar de reforços para compor o elenco.